E ó, nós estamos vivendo uma época, chegando aí dezembro, natal, fim de ano, em que o consumo de oleaginosas costuma aumentar. Por isso que nós convidamos a nutricionista, a Renata Martinez, é isso? Martinez. Tudo bem, Renata? Tudo bom? Olha, eu falei a verdade, natal, nessa época do ano, o pessoal come mais. Come mais. Esse tipo de alimento, não é? É. Não é tão costume, tá começando agora a ter o costume das oleaginosas, mas o mais costume mesmo é no final de ano. No final de ano, é verdade. Nas preparações. Nas preparações. Porque às vezes você não consome, não gosta muito de uma, mas sempre tem a outra que você gosta mais. Agora, é importante que a gente diga o valor nutricional e os riscos que envolvem, né? Sim. Vamos começar com as nozes? Vamos começar com as nozes. Vamos aproveitar a ordem aqui, ó. A primeira que tá aqui do ladinho, ó. Amo nozes. E olha que eu sou um pouquinho joadinho, mas nozes eu adoro. O que a gente pode destacar das nozes? Ela é rica em selênio também, em ômega 3, em vitamina E. E ela auxilia bastante no cérebro, na memória, e ela diminui o risco de doenças degenerativas. Puxa! Como o Alzheimer, o Parkinson, ela ajuda bastante. Ajuda bastante a memória também. A memória. E ela, se você olhar assim pra ela, parece um cérebro. Parece um cérebro. Não parece um cérebro? Olha aqui, ó. De pertinho. Parece um cérebro. Mas é aconselhável que se coma todo dia ou com que periodicidade? É, todo dia, todo dia, nós, é bom a gente dar uma misturada. A gente faz um kit e mistura um pouquinho de cada uma. Então, três a quatro vezes na semana já ajuda. E três a quatro vezes na semana, que porção? Até cinco. Até cinco? É. Então, é uma quantidade interessante, boa. Qual o período entre os lanches? As oleaginosas é bom a gente comer entre as refeições. Então, o lanche da manhã e o lanche da tarde é um bom período pra gente tá comendo as oleaginosas. Então, por exemplo, tem o café da manhã lá às oito da manhã, depois você vai almoçar meio-dia. Então, ali nas nove e meia, dez horas. Nove, dez horas, a gente come um mix de... Muito bem. Então, são cinco aí. Cinco aí. Posso pegar cinco aqui? Que nós vamos montar a nossa posição aqui, ó. Sim, pode pegar cinco aí. Pra tinta vazio, eu vou pegar cinco. Gente, pra montar, limpar, tá? Pode ficar tranquilo. Um, dois, três, quatro e cinco. Muito bem. Agora aqui do lado tem amêndoas. Amêndoas. Vamos lá pras amêndoas. A amêndoas, ela é excelente também pra abaixar o nível de glicemia. Ela dá pra gente fazer leite com ela. A farinha da amêndoas também é boa pra preparações. E também é só cinco porçõezinhas dela por dia. Porque ela não... Por ela não ter a lactose, né? Porque todo mundo fala da lactose hoje em dia. Ela é um alimento vegetal. Ela é boa também pra quem tem intolerância. Então, a gente usa também no leite. No leite. Mas também é possível consumir assim, né? Consumir assim. Ela é excelente também. Tem vários benefícios dela também. E tem uma quantidade também específica? Cinco também. Cinco? O que acontece? A pessoa, ah, sou viciada em amêndoas. Como dez por dia. E aí? Então, não vai... A amêndoa, ela não vai fazer muito mal. Porém, por ela ser óleo, vai mexer com o intestino. Então, todas elas têm bastante gordura. São benéficas as gorduras delas. Ela diminui o HDL, aumenta o... Diminui o LDL, que é a ruim. E aumenta o HDL. Todas elas são protetoras cardiovasculares também. Isso é bom. Isso é bom demais. Mas o excesso nunca é bom a gente comer. Por causa que dá também o médico intestino. E nada na vida, né? E nada. O pessoal do ponto aqui, eu tô vendo vocês bem baixinho, tá? Gente, eu vou continuar aqui só pra avisar. Que eu tô ouvindo alguém falar aqui, mas não escuto quem. Agora tem aqui o pistache. O pistache. Pistache, você sabe que eu nunca tinha visto pistache assim? Eu já tomei o sorvete de pistache. Sim, é o que mais a gente usa, né? Verdinho. O pistache, a gente tira a casquinha dele. E come só a partezinha de dentro. Nada de sal pra cervejinha. Nada disso. Ele é assim pra gente consumir. Ele é rico em proteína também. E é excelente pra memória também, pro sistema imunológico. E tem alguma quantidade também? De cinco. De cinco. É. Então, ele é sem a casquinha. Então, eu vou pedir um favor pra você. Pra você deixar cinco aqui sem a casquinha, que no final a gente vai mostrar toda a porção pessoal, a porção semanal. Ok? Tá, ok. Renata, eu lembro que agora há pouco você separou aqui os cinco pistaches, não é? Isso. Cinco nozes, cinco amêndoas, cinco pistaches. Vale lembrar que a gente tá montando uma porção pra sua semana, né? Pro dia. Não é? É. Agora, a Avelã. Gente, a Avelã. A Avelã, ela é rica em magnésio, em vitaminas do complexo B. Ela auxilia também na circulação, nos batimentos cardíacos. Puxa. Também ajuda na obesidade, no diabetes. Entendi. Também ela ajuda bastante nisso. A porção dela é um pouquinho maior. Ela é dez. Mas, não, mas você sabe que a gente vai chegar aí, mas quando fala em Avelã, eu lembro daquele produto, não posso falar a marca. Não. Mas todo mundo sabe do que eu tô falando. Sim. Sabe aquele creme de chocolate delicioso, não é? Mas lá nós temos um problema, lá tem muito açúcar. Lá tem muito açúcar. É? Lá é mais açúcar do que Avelã. Quase não tem Avelã. Não. Mas é tão gostoso. Num potinho desse é três dedos de açúcar, um pouquinho assim de Avelã e um pouquinho de manteiga. Manteiga? E ó, gente, faz um teste aí na sua casa. Aliás, você pode até me corrigir se eu estiver errado. Se você jogar, vai fazer sempre uma experiência, né? Pegar a margarina, que diz que a margarina não é muito boa, né? Não. Se você colocar um pedacinho de margarina no chão e esperar dois minutos, ou até mais que isso, cinco, dez, quinze, vinte minutos, não vai nem uma formiga. Não. Aquilo ali só o humano come e por isso é horrível. É verdade? É verdade. Tem razão. Olha só, que coisa. Aquilo foi, a margarina foi a indústria que fez pra engordar os perus. Pra engordar as aves. Mentira. É. E a gente come por quê? Porque a indústria colocou nos markets e fez a gente comer. E acha que, colocou no market que é benéfico. E não é. E não é. E não é. É, faz esse teste, gente. Não vai bicho na margarina. Agora você põe a manteiga. Vai. A manteiga vai. E enche de formiga. É verdade. A margarina não. A margarina não. Eu? A gente fez isso na faculdade e é verdade. É mesmo? É. Puxa vida. Então, você tava comentando que a avelã é pouquinho mais. A avelã é 10. 10? É. Vamos por as 10 aí. A gente pode por até 10. Vamos colocar 10 por semana, tá, gente? E é a avelã pura. Não é aquela avelã com chocolate que você compra naquele potinho no supermercado, não. Tá bom? Porque lá tem mais açúcar do que a avelã. Eu nunca comi a avelã assim e depois eu vou comer. Ela é gostosinha também. Ela é gostosa? É. E agora que sobrou aqui a castanha. A castanha do Pará. Do Pará. Que agora mudou o nome, a castanha do Brasil, né? Castanha do Brasil. Mas a gente continua falando que é a castanha do Pará. Eterna castanha do Pará. É. Vem da Amazônia, então ela é originária brasileira, o resto não é. É só duas, porque ela é rica em selênio. Ela ajuda também na tireoide, a síntese de alguns hormônios. Contém bastante ômegas também. Porém, se comer mais que isso, o selênio se torna tóxico para o nosso organismo. Então, é duas só que a gente pode comer ao dia. Ah, por dia. Por dia. Então, se a gente pegar uma semana aí, pelo menos os dias úteis, que são cinco... Ela pode comer mais durante a semana. Então, vamos montar a porção. A gente colocou toda a porção de semana aqui, né? É isso? Não, a gente montou a porção diária. É diária essa daqui? É. Ah, então, gente, vamos corrigir aí. Porção diária. Diária. Então, é isso daí que a gente pode comer diariamente. A castanha do Pará ou a castanha do Brasil, então, tem essa... Peculiaridade. Essa peculiaridade. Por causa do selênio, que ela é rica em selênio. Elas são calóricas? Todas são. Porém, é uma calorias, assim, que a gente consegue... Não engordar, né? Não engordar. Porque elas têm bastante outras coisas junto e a gente não vai comer a porção toda, né? Ah, mas você sabe que tem gente... Que vai. Que vai pegando... Principalmente a castanha do Pará aí, ó, já vi gente pegar e comer igual a pipoca. Sim. Não pode. Não pode. Não pode. Essa aqui eu queria experimentar. Posso? Pode, claro. É com a casquinha assim mesmo? É, com a casquinha assim mesmo. Mas já tirou a casca dela. Ela vem outra... Ela é igual a do... Do Pará? Do Pará, igual a nossa. Ela vem com uma cascona. Vamos ver se é bom. Você já comeu avelã pura, assim? Deixa eu ver. Não tem gosto de Nutella. Ó, manda pra ela lá, depois ela conta. Muito bom. Muito bom. Mas eu prefiro nozes. Nozes eu sou viciado. Adoro mesmo. Adorei as dicas. Adorei aí a porção que você pode consumir. É claro que é uma orientação que a gente sabe que também esses produtos não são dos mais baratos. Sim. Não é? É. Então, ele sempre tem algum benefício. Não dá pra ser todos. Alguns, pelo menos, na sua alimentação você pode incluir. Sim, mas como ele é uma prevenção pra várias outras patologias, ele deixa de comprar o remédio e compra ele, então entra como uma prevenção. Ah, e prevenir é muito melhor. Muito melhor. Não é mesmo? Entendeu? Aí, então, entra no orçamento, dá pra gente... Perfeito. Adorei. Muito obrigado pelas dicas. Um bom Natal pra você. Obrigada. Sua casa deve ter bastante. Tem. Pessoal come. Come. Muito bem.